Abraça a galera de João Pessoa, Paraíba A galera de Fortaleza, Ceará Um beijo com o Monte Calhão, todo o Rio Grande do Norte A minha galera de Natal é especial Ricardo, eu sei E o Brasil Vem comigo Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molejo no corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem um molejo no corpo Vou passar aí pra ver se é bom Se tem um molejo no coração E se tem um molejo no corpo E se tem um molejo no peito Se tem um molejo no Brasil Vai acreditar minha boca Onde eu vou deixar A galera de Fortaleza, tree Se tem um molejo no coração E se tem um molejo no coração E se tem um molejo no coração E se tem um molejo no coração A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.